da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play Nós podemos começar diretamente ali, no versículo 6 onde está o tema do nosso congresso, e que graças a Deus tem sido o tema desses congressos pelo Brasil afora, que a escola de formação Paulo Apóstolo está realizando, aqui nessa tradução diz, por esse motivo, leia comigo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus vamos juntos, versículo 6, do comecinho então, por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza de amor e de sabedoria não te envergonhes, portanto do testemunho de nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro mas sofre comigo pelo Evangelho fortificado pelo poder de Deus meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós e é uma palavra forte para nós nesses tempos eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste tradução da Bíblia é sempre uma procura é uma busca porque a Bíblia não foi escrita na nossa língua pelo contrário, ela foi escrita em uma língua dois mil anos atrás então hoje traduzir é uma grande arte e uma tradução que foi assim tentar buscar bem a origem do que estava escrito traduziu assim e nós no Conselho Nacional pegamos essa tradução eu te recomendo que reinflames o carisma de Deus que está em ti eu digo e você repete eu te recomendo que reinflames o carisma de Deus que está em ti tudo isso é a realidade do que o Senhor quer dizer a mim e a você no dia de hoje começa por aí o carisma de Deus que está em ti sabe gente não é merecimento nosso não é nenhum de nós vai pensar que nós somos muita coisa pelo fato do carisma de Deus está em nós não é por nossos méritos mas uma vez que Deus uma vez que o Senhor bondosamente quis colocar o carisma dele em nós agora é uma responsabilidade porque o carisma inclusive ele não existe para nós mesmos ele não existe para nós mesmos ele existe por causa dos outros claro o carisma do Espírito Santo e o Espírito Santo não são duas coisas no fundo é uma coisa só porque a gente e o amor da gente é uma coisa só a gente e a palavra da gente é uma coisa só igualmente o Espírito Santo e o carisma do Espírito Santo são uma coisa só e a este Espírito Santo que está em nós que quer ir e atingir as pessoas até eu podia dizer sem receio nenhum o próprio Jesus derramou sobre nós o Espírito Santo vale a pena a gente pegar este trecho volta comigo um pouco lá em Atos dos Apóstolos Atos dos Apóstolos capítulo 2 ainda naquela pregação que Pedro fez no dia de Pentecostes o capítulo 2 é o dia de Pentecostes Atos 2 a gente começa no versículo 32 Atos 2, 32 onde diz a este Jesus Deus o ressuscitou do que todos nós somos testemunhas exaltado pela direita de Deus havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido derramou-o como vós vedes e ouvis repete para mim este versículo exaltado pela direita de Deus havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido derramou-o como vós vedes e ouvis isso que está aqui nos Atos dos Apóstolos sabe gente não é uma coisa que aconteceu uma vez e parou não não é que Jesus lá em Pentecostes derramou-o o Espírito Santo e parou nós podíamos dizer que este é um ato contínuo é um ato contínuo exaltado pela direita de Deus e havendo recebido o Espírito me tirado de todo aquele trabalho e eu infelizmente na época não entendo está derramando ele continua derramando o Espírito Santo como vós vedes e ouvis nós estamos vendo graças a Deus este fato nos dias de hoje nós inclusive graças a Deus somos resultado disso e eu queria explicar bem isto a você amanhã se Deus quiser retomando eu vou mostrar para você também o livrinho de Dom João Martins Terra bispo era bispo auxiliar de Recife agora é bispo auxiliar em Brasília grande teólogo da igreja professor de teologia grande biblista e que conheceu a renovação carismática lá quando ele era bispo auxiliar em Recife ele foi aos grupos ele ia aos dias de louvor ele ia aos encontros com toda humildade ele como teólogo como biblista ficava lá inclusive escutando vendo participando claro também quando convidavam ele celebrava ele fazia palestras nos encontros da renovação mas muito interessante ele ficava lá vendo ouvindo acompanhando hoje graças a Deus ele é um lindo testemunha do que é a renovação carismática amanhã eu mostro a vocês o livrinho mas o fato dele ser um grande teólogo não é pequenininho não e um grande biblista dá um peso a tudo isso e ele tem explicado para nós até ele diz até vocês da renovação carismática infelizmente tem um conceito pequenininho a respeito da realidade do batismo no Espírito Santo vocês acham vocês dizem que o batismo no Espírito Santo é simplesmente uma renovação da graça recebida é uma renovação do batismo vocês foram batizados foram crismados então um reavivar da graça do batismo da crisma é o batismo no Espírito Santo ele disse não deixa de ser mas vocês diminuem demais o tamanho dessa graça ele disse é muito mais do que isso assim como lá no dia de Pentecostes explica a ele Jesus que estava exaltado à direita do Pai pega e derrama o Espírito Santo e esse Espírito Santo derramado faz um grande prodígio que é a transformação daqueles apóstolos aqueles apóstolos que segundo mostra o Evangelho estavam fechados naquela sala do cenáculo no dia da ressurreição com medo dos judeus como explica o Evangelho quando Jesus lhes aparece pela primeira vez quando eles recebem esse derramamento do Espírito Santo quando Jesus exaltado à direita do Pai derrama sobre eles o Espírito Santo eles se transformam por que se transformam? não é porque foi renovado neles a graça recebida no batismo não é porque o Espírito Santo foi derramado sobre eles e esta é a graça isso não nega da pessoa ser batizada ou não ser batizada nós vamos ver amanhã ao caso de Paulo que não era batizado ainda ao caso de Cornelia e sua família que eram pagãos e nem eram batizados ainda e receberam o derramamento do Espírito Santo e foram transformados hoje nós batizados estamos recebendo esse derramamento e esse derramamento do Espírito Santo não é simplesmente um reavivar da graça do batismo não não é um simples reavivar do batismo da Cristo explica Dom Terra eu não tenho autoridade dele ele tem eu não tenho conhecimento dele ele tem graças a Deus eu tenho a experiência pelos fatos vendo os acontecimentos vendo os acontecimentos começa por mim eu tenho testemunhado muitas vezes o que Deus fez por mim no ano que vem se Deus quiser setenta noventa e seis completa vinte e cinco anos porque no dia dois de novembro de mil novecentos e setenta e um eu que era padre relativamente novo estava no meu setenta e um no meu sétimo ano de padre mas muito ressentido muito magoado com os meus superiores por acontecimentos que houve eu acabei ficando tuberculoso foram aquelas irmãs lá que me socorreram eu estive justamente é no sanatório em Campo do Jordão tuberculoso eu que era muito ativo eu que fazia muitos encontros de jovens e graças a Deus primeiro Deus me deu a tuberculose hoje eu digo graças a Deus Deus me deu a tuberculose tirou do meu trabalho mas quando eu estava melhor quando eu estava curado mas precisando ainda de cuidados os meus superiores me tiraram de todo aquele trabalho e eu infelizmente na época não entendi e fiquei ressentido magoado e claro quando a mágoa pega a gente quando o ressentimento pega a gente é aquilo que São Paulo diz não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento não deis lugar ao demônio está ou não está na palavra de Deus carta aos Efésios não deis lugar ao demônio que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento e como não somente o sol se pôs sobre o meu ressentimento mas eu acabei ficando ressentido 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 magoado 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 claro que eu dei um lugar enorme ele fez um estrago dentro de mim eu estava acedo gente eu estava no ponto de perder o meu sacerdócio estava hoje a distância eu vejo e no encontrinho hoje eu posso dizer que foi um encontrinho foi um dia só foi um dia de retiro que o padre Haroldo foi fazer lá em Lorena para os nossos seminaristas quando pela primeira vez eu ouvi falar de renovação carismática católica quando ele falou do que Deus estava fazendo pelo mundo eu não consegui compreender o que era batismo no Espírito Santo eu não consegui entender o que eram na prática os carismos teoricamente eu sabia mas na prática eu não não sabia eu não consegui entender só que graças a Deus eu quis muito quis muito no final da missa o padre Haroldo impôs as mãos sobre nós padres eu não senti nada não houve nenhuma mudança em mim no momento que eu sentisse mas que beleza sem emoções exteriores porque naquele dia porque naquele momento da imposição das mãos Jesus exaltado à direita do pai derramou sobre mim o Espírito Santo eu que estava tão necessitado eu que estava no fundo do poço eu que estava a ponto até mesmo de perder a graça do meu sacerdócio eu fui revirado no avesso naquela noite gente eu já não era mais a mesma pessoa não é que eu logo percebi mas Deus fez uma guinada na minha vida Deus me virou no avesso como você pode entender e a partir daí então tudo começa diferente começa novo não é que aconteceu tudo já no momento não eu fui percebendo pouco a pouco pouco a pouco pouco a pouco um mês e meio depois eu fui fazer a experiência de oração completa lá em Campinas e lá eu comecei a compreender o que já havia acontecido comigo é isso que Deus está fazendo o que aconteceu em Pentecostes aconteceu com Paulo aconteceu com Timóteo como está narrado aqui aconteceu com Cornélio foi acontecendo com grupos como aconteceu com os Efésios como aconteceu antes ainda lá com os Samaritanos Jesus derramava o seu Espírito e aquelas pessoas eram transformadas veja o que aconteceu com Saulo veja o que aconteceu com a família de Cornélio gente isso está acontecendo nos nossos tempos Jesus derrama o seu Espírito Santo e porque ele derrama o seu Espírito Santo uma grande transformação acontece em nós quanta gente estava no fundo do poço quanta gente estava no pecado quanta gente estava num caminho de perdição é mesmo e o Senhor derramando o seu Espírito transtornou tudo transformou tudo graças a Deus e quanta gente não estava digamos no pecado no vício mas estava mal estava longe de Deus estava no desânimo estava na prostração estava na depressão e pela graça do derramamento do Espírito Santo Jesus exaltado à direita do Pai derramou o Espírito Santo e a grande graça aconteceu então vai dizer o dom terra o batismo no Espírito Santo é esta graça extraordinária que Deus dá na hora que ele percebe que a pessoa precisa é diante de uma necessidade é diante de um necessitado é diante de um filho dele de uma filha dele necessitado que o Senhor derrama o seu Espírito e o mais bonito gente que não acontece só uma vez na nossa vida porque você é batizado batizado acabou e terminou você é crismado foi crismado claro você tem que cultivar o seu batismo tem que cultivar a sua crisma mas não o batismo no Espírito Santo é uma graça e por ser graça ele se repete se repete diferentemente em situações diferentes e quando nós voltamos a precisar Jesus exaltado a direita do Pai volta a derramar sobre nós o seu Espírito para nos socorrer você entendeu? nestes tempos agora não é que seja o Conselho Nacional não é que sejamos nós que estamos querendo fazer isso vocês se lembram daquele fato do Antigo Testamento no tempo dos Juízes quando Sansão precisava vencer os filisteus e não tinha como então Sansão pega as raposas põe uma tocha acesa com fogo no rabo daquelas raposas e solta as raposas no campo dos filisteus o campo todinho plantado trigal pronto portanto você sabe que o trigo quando está maduro está madurinho mesmo se passa fogo no meio daquilo o fogo pega Sansão botou fogo chama aquela tocha cheia de fogo nos rabos das raposas e soltou gente não somos nós que estamos colocando rabos nos rabos das raposas não o próprio Deus o próprio Senhor por causa da necessidade da sua igreja e por causa da necessidade dos seus filhos pela nossa necessidade pela necessidade dos nossos irmãos por causa da necessidade dos filhos da igreja católica apostólica romana o Senhor o Senhor mesmo está derramando o seu espírito nos nossos corações e ele está nos jogando nos impulsionando como fez Sansão com aquelas raposas e nos lançando em atividade para levarmos não aquele foguinho não para levarmos o fogo do Espírito Santo para ele se acender se acender se acender se acender se acender no meio dos nossos irmãos sem dúvida nenhuma nós podemos dizer a igreja católica precisa deste fogo nós padres precisamos deste fogo os religiosos e as religiosas precisam deste fogo as casas religiosas os conventos as nossas casas paroquiais as nossas paróquias o nosso povo as nossas pastorais precisam deste fogo do Espírito precisam precisam necessitam é uma necessidade nós precisamos e eu digo sem medo a renovação carismática não é nada mais do que aquelas raposas que Sansão pegou e pôs fogo no robo delas e elas foram levando o fogo para frente gente essa é a nossa parte essa é a nossa parte nós não somos os donos o fogo nem é nosso pelo contrário a gente tem saído por aí assustado mas como Deus derrama o seu Espírito Santo em nós e nós saímos por aí assustados graças a Deus nem somos nós é o fogo do Espírito em nós que se alastra por todos os lados e esta é a nossa missão esta é a nossa missão daí o tema desse congresso recomendo-te reinflama o carisma de Deus que está em ti este carisma não é para você não é para te fazer bonito não esse carisma não é para te fazer bonito embora te faça bonito esse carisma não é para te deixar gordo orgulhoso autossuficiente voltado para você mesmo não esse carisma é para os outros aquele fogo não era para as raposas aquele fogo que Sansão colocou no rabo daquelas raposas era para toda aquela região e elas saíram no meio dos campos de trigo levando fogo gente é preciso o próprio Jesus disse a merce é grande e os operários são poucos você sabe que merce é justamente um campo plantado como é o trigo e o trigo se não for colhido na hora se perde e Jesus sabendo que a merce está aí prontinha merce é já um campo onde a colheita cresceu está no ponto de ser colhida e se não colher se perde então Jesus sabe que a merce é grande mas os operários são poucos então justamente por isso o Senhor está derramando o seu espírito exaltado a direita do Pai Jesus derrama hoje o seu espírito santo por causa dessa merce para que ela não se perca para que ela não se perca é necessidade nossa e eu digo é responsabilidade minha e de vocês sairmos por aí acendendo este fogo do espírito santo ainda hoje mais uma vez eu tive a grande graça de orar por um padre que esteve lá comigo e graças a Deus terminada a nossa conversa orei por ele pediu o batismo no espírito santo e disse meu irmão reza comigo quando eu vi estava orando em línguas depois do final obrigado e eu perguntei para ele você tem orado em línguas porque até ele foi tão espontâneo me acompanhando que eu pensei ele já orava em línguas não não orava não até vendo os grupos e até me sentindo um tanto envergonhado de ver os grupos assim eu cheguei diante de Jesus no sacramento e pedi a ele que me desse mas eu nunca não corei gente é isto é isto como aconteceu comigo eu estava no fundo do poço eu estava a ponto de perder o meu sacerdócio Jesus me amou e Jesus lá exaltado à direita do pai olhou para mim e disse espírito santo desce sobre ele estou te derramando em cima daquele padre lá necessitado derrame-se espírito santo e ele transformou a minha vida gente é com cada um e nós precisamos ter canal disso para os nossos irmãos primeiro cada um de nós precisa e segundo nós precisamos ter canal porque não somos nós que damos o espírito santo o batismo do espírito santo não é um ritual não se trata de fazer isso aquilo até eu estranho quando os nossos vistos querem proibir claro está proibido está proibido nós não fazemos mas é estranho porque eles insistem em proibir que se imponha as mãos para pedir o derramamento do espírito santo porque afinal das contas o batismo do espírito santo não é um ritual e ele nem precisa da imposição das mãos não precisa a imposição das mãos é um gesto nosso que ajuda quem está orando a pedir só não estou discutindo não estou sendo o contrário estou só explicando porque o batismo do espírito santo não é um ritual não é ele independe de a gente impor as mãos ou não impor as mãos mas ao mesmo tempo o senhor tem querido que a gente ore pelos nossos irmãos que a gente peça que Jesus dê esta graça e como está no evangelho de São Lucas pedia recebereis buscar e achareis batei e o ser aberto se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o pai do céu dará o que? o espírito santo aos que lhe o pedirem e gente quando nós pedimos Jesus lá do alto do céu exaltado à direita do pai derrama o seu espírito santo e hoje eu podia dizer Jesus está querendo tanto derramar o espírito santo que na hora que a gente pede como eu pedi por aquele padre hoje Jesus derrama e veja bem não só derrama mas uma vez derramado o espírito santo a primeira coisa que surge são os dons são os carismos eu quero a padre relativamente novo sente que não tem nenhum dom porque alguns queriam receber o espírito santo assim muito bonzinho muito ingênuo muito inocente sem dom nenhum eu quero ter caixei do espírito santo mas um espírito santo assim sem dons só que não tem meu filho não tem o fogo colocado no rabo daquelas raposas era fogo mesmo e não tem fogo que não queim não tem fogo que não queim igualmente o carisma que você recebe o espírito santo que você recebe ele vem com carismas e carisma é carisma e não resta dúvida que o primeiro carisma é o dom de línguas não dá para discutir não dá para discutir é discussão tola querer dizer o contrário porque veja bem eu estou vendo aí uma porção de irmãs de um lado de outro muitas irmãs são enfermeiras superiores me tiraram de todo aquele trabalho e eu infelizmente na época não entendi e fiquei ressentido magoado e claro quando a mágoa pega a gente já na hora do parto é que a criança chora e verdade não é enquanto a criança não chora a mãe não está sossegada e ninguém está sossegado nem médico nem parteira nem enfermeira ninguém tanto assim que se tira a criança ela não chorou ainda a gente dá um tapinha no bumbum dela para ver se ela chora e graças a Deus na hora que ela chora porque é preciso a primeira coisa que a criança faz é chorar e na hora que ela chora abre-se os pulmões começa a respiração gente é assim com aquele que recebe o derramamento do Espírito Santo a primeira coisa que faz é orar no Espírito é orar no Espírito recebeu tanto o Espírito Santo foi um derramamento tão forte que a primeira coisa que faz é orar no Espírito se não ora é porque não sabia que podia orar é que tem até preconceito já ouvi tanto preconceito na igreja que a pessoa até tem medo ou se acha indigno é como a criança se sentisse indigna de chorar e assim como o choro é o grande instrumento é a arma da criança para ela fazer tudo como é que ela pede para ser trocada chorando como é que ela pede para mamar chorando como é que ela reclama que precisa dormir é chorando é tudo chorando eu tenho testemunhado muitas vezes o que Deus fez por mim em outras palavras é um choro inexprimível gente a oração em línguas é o nosso choro de crianças é o dom das crianças assim como aconteceu com os apóstolos assim como aconteceu com a família de Cornélio assim como aconteceu na Samaria assim como aconteceu sempre na Bíblia acontece hoje também e o Senhor está dizendo a nós reinflama o carisma de Deus que está em ti porque não é apenas para você ficar apenas cheio do Espírito Santo gordo do Espírito Santo não é para que os seus irmãos recebam esta graça também no fundo é reacender o fogo que está no rabo das raposas e soltar no meio da mesa hoje gente a igreja católica a nossa igreja precisa disso e nós para a novação carismática não somos mais do que essas raposas mas graças a Deus com fogo nos seus rabos Deus precisa disso Deus quis assim Deus quis assim e por isso como filhos obedientes nós dizemos Senhor eu também quero Senhor também eu aceito por amor de Deus não domestique o Espírito Santo por amor de Deus não queira domesticar o Espírito Santo gente porque os nossos irmãos estão se perdendo estão ou não estão veja a evasão para as seitas e não somente a evasão para as seitas vocês vieram daqui e de outros lugares mas em qualquer cidade e na cidade grande quase em cada bairro existe os pontos onde os nossos jovens se encontram no final de semana já hoje sexta-feira já começa amanhã mesma coisa e domingo também e eu pergunto para vocês onde é que estão os nossos jovens estão na de Deus estão na de Jesus estão na igreja estão na da igreja não os nossos jovens estão fazendo as coisas mais absurdas os nossos jovens estão se perdendo não só nas drogas e na bebida mas na prostituição no adultério os nossos jovens estão se perdendo numa vida livre numa vida depravada sexualmente e afinal das contas tornou-se moda e é o bacana e é o correto e é o normal é o trivial de cada final de semana são rapazes e meninas são os nossos filhos são os nossos filhos são os filhos que talvez você deixou na sua casa que você não sabe o que ele vai fazer nesse final de semana a gente que tem a graça de conversar com muitos desses jovens que receberam esse derramamento e por isso e veja bem só por isso eles conseguiram deixar a vida em que eles estavam eles nos contam o que acontecia com eles os pais nem desconfiavam o que estava acontecendo só que hoje também os pais não são tão ingênuos né e se pai e mãe não sabe não sabe mais o coração deles está dizendo mas não é verdade que não somente não são apenas os jovens que nós estamos perdendo nós estamos perdendo as nossas famílias nós estamos perdendo os nossos casamentos estamos ou não estamos? estamos é uma coisa assombrosa é uma coisa assombrosa e gente qual é o remédio para isso tudo? qual é o remédio para isso tudo? o remédio de Deus a provisão de Deus para esta situação lastimável em que nós estamos é o derramamento do Espírito Santo nós não podemos dizer que Deus não deu o remédio adequado não o remédio de Deus está aí e o remédio de Deus é aquele que está ainda no comecinho dos atos dos apóstolos exaltado à direita de Deus Jesus Jesus derramou o seu Espírito Santo como vedes e ouvis gente nós estamos vendo e ouvindo e nós igreja não podemos mais fechar os olhos e fechar os ouvidos porque os fatos estão aí graças a Deus nós já estamos em outro momento de igreja 20 anos atrás quando eu estava começando nem se fala era uma dificuldade era uma oposição não se compreendia 10 anos atrás ainda era muita dificuldade tente recordar-se 10 anos atrás quanta dificuldade nós tínhamos 5 anos atrás ainda tínhamos dificuldade mas agora nesses últimos anos não de modo especial nesses 3 últimos anos não pelo contrário hoje eu posso dizer a você a igreja está querendo ver os frutos da renovação a igreja está pedindo que a renovação vá a campo e a renovação traga de volta os fiéis que ela está perdendo porque na verdade nós não estamos perdendo aqueles não estamos apenas perdendo os que não eram fiéis infelizmente não é verdade que perdemos só os que não eram fiéis não estamos perdendo fiéis também haja vista os da renovação que estão indo para as seitas protestantes verdade ou não é e o remédio é justamente esse derramamento do Espírito Santo e viver nele e viver nele a graça está aí a nossa disposição está ao nosso alcance hoje a igreja está querendo ver os frutos da renovação carismática hoje a igreja põe a renovação carismática em campo como Sansão colocou as raposas cheias de fogo no campo para ver a renovação fazer a obra de Deus é a hora de nós darmos a igreja a contribuição que ela precisa e que ela está pedindo no fundo eu podia dizer a igreja está pedindo de nós a renovação esta contribuição o que é que o que é que Sansão esperava daquelas raposas em quem ele colocou fogo no rabo ele esperava que elas entrassem pelo campo assustadas e que incendiassem todo aquele campo gente na verdade hoje a igreja mesmo se não o diga o que ela espera é que nós a renovação entremos na seara da igreja católica e incendiemos essa seara da igreja católica é preciso incendiar essa igreja com o fogo do Espírito Santo é preciso incendiar essa igreja com o fogo do Espírito Santo ou nós vamos deixar para a universal do reino de Deus reunir todas as noites centenas e centenas de pessoas nós não estamos a cata do dinheiro do povo não nós estamos a cata da alma do nosso povo e é preciso pegar a alma do nosso povo e devolvê-la para Deus nós temos que reabrir as nossas igrejas igreja é para ficar aberta e não para ficar fechada e nós temos que entrar nas nossas igrejas e fazer grupo de oração segunda terça quarta quinta sexta e se puder sábado também e domingo também onde se viu que igreja fica fechada você viu uma rodoviária fechada e quais são os bares e quais são os bares bem sucedidos são aqueles que estão vinte e quatro horas por dia abertos gente quem tem uma pizzaria ele abre ou não abre abre todas as tardes e todas as noites especialmente no fim de semana porque é que a igreja da igreja católica tem que ficar fechado onde é que estão os católicos onde é que estão os católicos não tenha medo não tenha receio não tenha medo não tenha receio não segure a renovação com rédea curta não solta 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 quando nós começamos nós não sabíamos grandes coisas deixa eu falar agora gente quando nós começamos nós não sabíamos muitas coisas não sabíamos não tínhamos muitos conhecimentos não tínhamos mas graças a Deus nesses anos e muito rapidamente a renovação ela trouxe para o Brasil inteirinho foi uma coisa que surpreendeu a nós mesmos surpreendeu a nós mesmos porque gente o Brasil é grande você pode ver em todos os estados a renovação em todas as dioceses a renovação e veja apesar das oposições porque 25 anos atrás a oposição era cerrada 20 anos atrás a oposição era cerrada mas assim mesmo apesar do fechamento todo da oposição toda a renovação foi 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 se alastrou por tudo que é canto desse Brasil inteiro norte nordeste sul sudeste oeste tudo centro do Brasil para todos os cantos entrou em todas as classes entrou em todas as situações entrou nos ministérios de Brasília entrou em todos todos os cantos graças a Deus nós fizemos a nossa parte fizemos a nossa parte mas não basta não não basta não infelizmente criou-se um conceito errado de renovação madura Dom Alberto disse em Aparecida provavelmente muitos de vocês estavam ou pelo menos ouviram Dom Alberto dizendo que ele define hoje a renovação como a renovação está madura graças a Deus está mas gente o que que é uma renovação madura é um fósforo que você risca no na caixa risca na caixa risca na caixa risca na caixa e não pega fogo isso isso é palito de fósforo maduro claro é o contrário se você tem um mato maduro mato maduro é aquele como estava aí no mês de julho agosto em que era só soltar um cigarro madeira da tuta que pegava um fogaréu a verdade não é porque estava maduro maduro é sinônimo de pegar fogo maduro não é sinônimo de freado se entendeu que maduro seja freado um renovado maduro é um renovado freado não e amadurecer a renovação é freado a renovação não nós vamos estudar nós vamos rezar nós vamos nos aprofundar mas tudo isso para o fogo se alastrar primeiro para estarmos cheios de fogo e segundo para alastrarmos fogo na igreja na igreja e eu digo mais não é apenas ter as igrejas para avivar do batismo da crista explica Dom Terra eu não tenho autoridade em cada grupo de oração que nós tivermos gente pelo menos ali há 10% de pessoas que não são batizadas no espírito estão ou não estão pelo menos deixa eu falar ao contrário às vezes para vergonha a nós num grupo de oração há 10% de pessoas batizadas no espírito santo e 90% não é por quê? por quê? porque se espera um grande curso de não sei quantas semanas não sei quantos meses e ter que fazer isso e mais aquilo e ter que provar fidelidade e perseverança não gente é o contrário onde é que estaria o padre Jonas se Jesus num dia num dia 2 de novembro dia dos mortos não me ressuscitasse pelo derramamento do espírito santo onde é que eu estava? e nós vamos agora com esse negócio de querer que os nossos irmãos provem infidelidade provem perseverança provem constância de estar de estar presente de manifestar que estão produzindo frutos sem o batismo no espírito é o contrário gente é o contrário primeiro a criança nasce e depois cresce não é crescer para ser concebida não a criança é concebida e é daí que ela cresce igualmente é depois do derramamento do espírito santo que nós crescemos nós só temos perseverança porque fomos batizados no espírito santo nós só gostamos da palavra de Deus e tínhamos fome da palavra de Deus por causa do batismo no espírito santo nós apenas tínhamos fome e sede de oração porque fomos batizados no espírito santo nós apenas fomos perseverantes no grupo de oração apesar de todas as dificuldades porque éramos batizados no espírito santo tudo se começa com o batismo no espírito santo e depois vem o restante eu posso dizer sem medo nenhum eu também fiz assim eu também fiz assim não é porque eu quis aconteceu eu recebi a graça do derramamento a minha vida se transformou e eu comecei a perceber a perceber a perceber a perceber um mês e meio depois eu fui fazer a experiência de oração daí eu entendi isso também é importante eu entendi o que tinha acontecido comigo eu comecei a entender o que era batismo no espírito santo eu comecei a entender o que eram os carismas e como funcionavam eu comecei a entender como é que Deus queria que nós agíssemos daí sim eu fui entender o que eram os frutos do espírito e como é que eu devia fazer para que os frutos do espírito crescessem mas tudo isso foi depois eu já tinha recebido a graça isso vem depois então todo grupo de oração tem que ser um grupo no qual acontece derramamento do espírito santo porque além de ter pessoas lá que não foram ainda batizadas no espírito santo há pessoas infelizes há pessoas em depressão há pessoas angustiadas há pessoas desesperadas há pessoas no pecado há pessoas que vivem no adultério há meninas que são meninas de programa há jovens que são dependentes de drogas há casais que estão rebentados há mulheres sofridas porque foram largadas pelos seus maridos estão no desespero tudo isso você encontra num grupo de oração tudo isso você encontra num grupo de oração desculpa o desabusado do que eu vou falar do Antônio bispo aqui da diocese vizinha de Itaubaté que foi bispo antes lá em Lorena conosco do Antônio dizia assim como em festa de padroeiro em qualquer paróquia em qualquer igreja o que mais dá na igreja é bêbado e cachorro diz ele igualmente na renovação carismática o que mais dá é isso é gente desesperada gente angustiada gente com depressão gente nas drogas graças a Deus graças a Deus que eles vêm para o grupo de oração é o próprio Espírito Santo os atraindo para que venham mas gente eles precisam vir e naquela noite receber o derramamento do Espírito Santo não deixa para a semana que vem não não deixa para a semana que vem não talvez seja tarde talvez seja tarde talvez a pessoa não volte talvez a pessoa até acabe cometendo um suicídio não espera não quem dirige o grupo a equipe que prepara o grupo quem prega no grupo eu volto a dizer aquilo que o Tatá tem pregado como o coordenador da comissão nacional não é gente iniciante que se põe para pregar no grupo de oração porque até mesmo numa experiência de oração num aprofundamento já são todas pessoas que já estão acostumadas estão em crescimento até aturam um novato que está em experiência mas um grupo de oração gente é uma tropa de resgate e numa tropa de resgate não se põem iniciantes porque você sabe que é a tropa de resgate até acontece isso com os bombeiros aconteceu um desabamento um prédio desabou aconteceu uma enchente já tem gente lá debaixo dos escombros lá vai a equipe de salvamento a equipe de resgate a tropa de resgate para resgatar claro são vidas e ninguém pode morrer debaixo dos escombros gente os que vão para os nossos grupos de oração pelo menos 10% é gente que precisa ser resgatada que precisa de tropa de resgate estão debaixo dos escombros da vida portanto é uma chance única de salvá-los ou de perdê-los por isso o nosso grupo de oração tem que ser um grupo realmente missionário que visa pescar aquela pessoa e não perder aquela pessoa pescar aquela pessoa para Jesus trazê-la para Jesus e não perder aquela pessoa então os cantos do grupo de oração não são apenas para serem cantos bonitos e gostosos e piedosos não são cantos que venham criar um ambiente quente da presença de Deus as nossas orações não podem não devem ser apenas orações ou entusiasmadas ou orações lamoriosas ah senhor o meu marido ah senhor a minha mulher não a oração toda que nós fazemos especialmente a oração no espírito especialmente a oração e o canto em línguas precisam ser o fogo que vai se colocando no forno se vai colocando no forno e esquentando o forno esquentando o forno para de tal maneira aquecer aquele forno para torná-lo apto para produzir o derramamento do espírito santo sobre aqueles nossos irmãos que estão lá porque você vê que beleza você pega desculpe a expressão aquela meleca que é a massa do bolo ninguém come aquilo mas na hora que você pega e põe no fogo no fogo não no forno quente que beleza em poucos minutos aquela massa melequenta se torna um bolo bonito gostoso que todo mundo gosta gente é isso um grupo de oração o grupo de oração vai esquentando 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 e é preciso o grupo se esquentar os carismas existem para isso a cura existe para isso a palavra de ciência existe para isso a palavra de profecia existe para isso tudo e há um momento mestre dentro do grupo de oração que é a hora da pregação onde alguém que se preparou mais do que tudo se colocando na presença de Deus se enchendo do espírito santo e se armando realmente do poder de Deus para atingir os que estão ali presentes eu repito não é falar para treinamento não é falar para atingir pessoas que estão debaixo dos escombros ou a gente os atinge e salva ou a gente os perde então vai realmente com raça de missionário com raça de apóstolo para que naquela noite ele possa acolher os perdidos que estão perdidos de volta para Deus você entendeu? e batizá-los do espírito santo naquela noite naquela noite não é semana que vem não daí ele vai voltar na semana que vem e na semana que vem também daí ele vai querer fazer seminário do espírito daí ele vai querer fazer experiência de oração daí vem todo o restante vai querer fazer escola de formação todas as coisas porque daí o gosto vem de dentro o impulso vem de dentro entre Deus e havendo recebido a igreja católica tem tudo já tinha tudo mas a igreja católica tem tudo para dar um banho na universal do reino de Deus só que infelizmente só que infelizmente nós somos assim até apagar até apagar somos bombeiros e fazemos questão de fazer muito barulho até apagar somos bombeiros e ao contrário gente é ao contrário gente primeiro porque Jesus o Senhor exaltado a direita do Pai ele está derramando o seu espírito muito mais do que aquilo que sanção fez lá no tempo dos filisteus Jesus quer colocar fogo em nós fogo no nosso coração fogo nos nossos lábios fogo nas nossas mãos para reacendermos para reinflamarmos o carisma de Deus também na igreja também nos católicos também nas nossas igrejas e por que não também nos nossos padres também nos nossos padres também nas religiosas e nos religiosos também dentro das casas religiosas mentira que não se pode viver o carisma do fundador e da fundadora com o batismo no Espírito Santo ao contrário os nossos fundadores foram os maiores carismáticos e se não fossem eles não teriam as fundações que tem pelo contrário nós podemos viver de maneira excelente o carisma do nosso fundador como o batismo no Espírito Santo claro que podemos e as nossas casas religiosas serão realmente forno forno para as alunas forno para o colégio forno para os hospitais forno para o apostolado também as nossas casas religiosas os trabalhos que elas executam e as nossas paróquias serão forno cada vez mais derramando Espírito derramando Espírito derramando Espírito sobre os católicos agora você lembra o que Jesus disse vós sois do sal da terra vós sois da luz do mundo e hoje ele podia dizer vós sois do fogo do mundo vós sois do fogo do mundo mas ele mesmo diz se o sal perde a sua força e no caso se o fogo perde o seu fogo se a chama perde o seu fogo o que que se faz? não serve para mais nada a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens se nós católicos e se nós católicos da renovação não reagirmos dentro daquilo que o Senhor quer que nós reajamos não será o Senhor serão os próprios homens que haverão de pisar em cima de nós porque não prestamos para mais nada isso não vai acontecer porque as portas do inferno não prevalecerão auxiliar em Recife ele foi aos grupos ele ia aos dias de louvor ele ia aos encontros com todo o mil deles que não quiserem reacender em si a chama do carisma que recebemos infelizmente serão pisoteados pelos próprios homens serão pisoteados pelos próprios homens porque não presta para mais nada gente cristão gente católica é para ser fogo e mais do que nunca o Senhor já decretou recomendo-te reinflama o fogo do carisma de Deus que está em ti repete comigo reinflama o fogo do carisma de Deus que está em ti comece a dizer vai ficando em pé eu quero o Senhor vamos dizendo eu quero o Senhor eu quero nesses dias eu quero a partir dessa noite Senhor eu quero a partir dessa missa Senhor reinflamar o carisma de Deus que está em mim o teu carisma que está em mim Senhor eu quero o Senhor eu peço que no decorrer desses dias Senhor de hoje de amanhã e depois reinflama Senhor reinflama em mim Senhor e que eu leve Senhor esse fogo que eu leve Senhor esse fogo aos meus irmãos tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play